O que será que hora Thiago terá para nos dizer sobre o imaginário fascista e a cultura pop? É possível escapar? Ele coloca aqui. Vamos lá. As pessoas que estão gritando, uma, não lê Sandman, ou duas, não entendem o que eles lêem. Em julho de 2022, o Neil Gaiman deu uma entrevista para o site Omelete, e na conversa com a jornalista Carol Costa, o autor comentou sobre as polêmicas envolvendo as mudanças de gênero e raça na adaptação de Sandman, da Netflix. Mas peraí, 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 peraí. Vamos voltar um pouquinho. Em julho de 2022, estreou na Netflix a série Sandman, adaptação de um quadrinho publicado pela DC Comics entre 1989 e 1996, e criado por Sam Keith, Mike Dringerberg e, claro, Neil Gaiman, que é também um dos responsáveis por adaptar essa mesma história para a TV agora, esse ano, 2022. A trama do quadrinho é contada, em partes, pelo ponto de vista do protagonista, Morpheus, o Twinkie, que é tipo a personificação dos sonhos ou algo do tipo. Por isso que ele também é chamado de sonho. E esse personagem é um dos sete perpétuos, que são manifestações antropomórficas de alguns aspectos da existência humana, como destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio, danação e descaralhamento. Brincadeira. É que no original, em inglês, todos os nomes desses personagens começam com a letra D. Então, sonho e morte seriam dream e death, respectivamente. Oi, Paula Tejano, parabéns, beijinhos batidinhos. Para traduzir tudo isso para a TV nos dias de hoje, os roteiristas tomaram algumas liberdades em relação à obra original em vários pontos diferentes, como, por exemplo, a época em que a história se passa, a sequência de alguns eventos, e a etnia e o gênero de alguns dos personagens principais. O que, como era de se esperar, não despertou nenhuma reação de ninguém, e definitivamente não foi assunto em lugar nenhum na internet. Brincadeira. Todo mundo sabe o que é que aconteceu. A mesma coisa que acontece todos os dias. O Chico, o fofoca, a confusão, disse-me, 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 leva-me, trai. Caso-me brinco, gabino na rua, gabino, barino na bola. Me leva de volta à entrevista do Neil Gaiman para o Omelette. Quando a jornalista pergunta para o autor sobre... O Chico, o fofoca, o fofoca, tudo isso? Ele responde o seguinte... Interessante, né? A resposta. Mas esse vídeo não é sobre Sandman. Eu quero falar um pouco sobre essa abordagem do Neil Gaiman. Quando ele diz que as pessoas que estão reclamando não leem... Essa posição do autor de se colocar acima do espectador é bem problemática. Justamente porque é aquela perspectiva... Inclusive que a Sontag sempre diz para a gente nos textos dela, no Contra-Interpretação, por exemplo. E aí, compreender um autor que, claro, tem a sua perspectiva sobre a obra que ele realizou, ele acredita em algo que ele quis transmitir, mas no momento em que ele lança essa obra ao mundo, ao mundo essa obra pertence. Ao mundo, as relações semânticas daquela obra pertencem. E aí o autor que se coloca nessa posição de... Se as pessoas reagiram de tal forma é porque não entendeu o que eu escrevi, ele está reduzindo a sua obra a uma possibilidade única, aquela que ele acredita que seja. Saca? Isso é problemático demais. Por mais que a obra possa ser levada para caminhos problemáticos também. Mas vamos ver o que o Arachego tem para dizer. Leram Sandman ou não entenderam o que elas leram? Esse tipo de resposta é relativamente comum. Você já deve ter lido alguma versão dessa resposta algumas vezes. Eu, provavelmente, já devo ter falado sobre esse assunto nesses termos em algum momento da minha vida. Os próprios autores costumam falar isso às vezes. Os fãs que têm alguma coisa na cabeça também falam isso às vezes. E até a mídia especializada também, de vez em quando, engaja nesse tipo de argumento. De que o Nerdola não entendeu ou não tem a capacidade de entender os subtextos políticos de Star Wars, The Boys, Sandman e Xuxa e o Mistério de Feurinha. E não me entendam mal, existe alguma verdade nesse argumento? Tem muita gente burra e ignorante no mundo e eu não estou aqui para refutar nada disso. É, porque assim, eu questiono muito a posição do autor e do crítico que entra nesse tipo de discurso. De que, enfim, eu tenho a verdade sobre a parada e logo quem não foi para esse caminho não entendeu o que estava sendo transmitido. Mas é claro que, dialeticamente, é curioso que a gente perceba que obras, por exemplo, Star Wars, vamos falar de Star Wars, que retratam povos rebeldes, despertem ao mesmo tempo o interesse de uma ala conservadora da sociedade, desses nerds conservadores. Então é curioso ver essa correlação, saca? Porque, assim, existe uma relação direta ali, né? Star Wars trata de povos rebeldes, de rebelião, saca? E ainda assim, há uma parcela significativa conservadora, sobretudo nesses nerds, que absorvem esse tipo de conteúdo e não conseguem compreender essa dimensão, né? Mas eu sinto que essa é uma maneira, no mínimo, incompleta de lidar com esse problema que insiste em aparecer na nossa timeline semana após semana. São as mesmas discussões, são os mesmos argumentos e são os mesmos contra-argumentos. Será que o problema tá só nesse nerdola que não sabe interpretar filme? Não, com certeza não. Não, mas calma, eu não tô aqui pra passar pano falando nerdola não, Deus me livre. O que eu quero mostrar é que, como sempre, o buraco, esse buraco político, estético, ideológico e epistemológico que a gente tá enfiado, ele tá um pouquinho mais embaixo. E eu vou mostrar esse buraco todinho pra vocês hoje. Vamos desbravar esse buraco? Juntos? Então, né menina? Sobre o Neil Gaiman, beber água. Eu gosto dele. Nada contra ele, especificamente. Eu tenho até amigos que são o Neil Gaiman. Inclusive, eu tenho um livro de contos dele que tá aqui em algum lugar na minha casa. Peraí. Peraí. É esse aqui, ó. Fumaça e espelhos. Eu li quando eu tinha uns 16 ou 17 anos e esse livro se tornou uma referência muito importante pra mim. Dito isso... Eu acho que a resposta que ele deu pra esse problema dos fãs malucos e racistas é uma resposta muito superficial, na minha humilde opinião. E meu objetivo com esse vídeo é sair um pouco dessa superficialidade. Eu acho que existe, sim, um problema de interpretação de texto, mas ele não é o único problema. E ele não tá restrito a essa figura do nerdola que todo mundo fala. E pra ilustrar meu ponto, vamos voltar pra 1997. Não só não é o último... Não só não é o problema, como é um dos menores problemas nesse sentido, né? Enxergar essa perspectiva da falta de interpretação e tudo mais. É compreender que todo esse tipo de interpretação está vinculada a uma relação dessas pessoas com a realidade material. Parte 1 O estranho caso do filme que ninguém entendeu. Quando Paul Verhoeven assumiu a responsabilidade de adaptar pro cinema o livro Tropas Estelares, clássico da ficção científica, escrito por Robert Hyland, publicado em 1959, o diretor se deparou com um pequeno probleminha. É que esse livro é uma merda. Ok, o babado é o seguinte. Tropas Estelares é um livro muito importante pra ficção científica. Vários elementos da obra influenciaram diferentes manifestações do gênero nas décadas seguintes. Com destaque pras armaduras robóticas que inspiraram visualmente os famosos mechas japoneses. E toda uma vertente de ficção científica militarista hollywoodiana que inclui filmes tipo Elysium, No Limite do Amanhã, Homem de Ferro e Tropa de Elite 3, Singe Entre no Caveirão. A trama se passa num futuro próximo e narra uma guerra entre os humanos e a dona baratinha. No decorrer do livro, a gente acompanha a carreira militar do personagem principal e os bastidores das forças armadas durante uma guerra intergaláctica. E essa história, vamos dizer assim, ela tem um retrogosto. Uma glorificação da guerra em si e uma defesa explícita da violência, em especial a violência bélica, como instrumento de progresso. É, basicamente a história dos Estados Unidos, né? É uma glorificação da glória como um instrumento de progresso. É isso. Não só de progresso econômico, mas assim, enfim, o progresso econômico vinculado à destruição de outras nações para a construção de demanda nessas nações, né? Imperialismo. Imperialismo é isso. Eu destruo a... Eu domino as outras nações através do nosso poder bélico, econômico, bancário, financeiro e cultural e assim domino essas nações, destruindo suas indústrias nacionais, tanto na cultura como nos outros ramos da economia. E a guerra vai ser um importante instrumento disso. Isso aqui, meus amores, é um livro fascista. E eu não tô nem exagerando. Tem uma cenagem na trama que é um professor de história e ex-militar. A função dele aqui é fornecer pra gente, de uma forma exageradamente didática, as principais teses dessa obra. E o que eu vou ler aqui pra vocês agora, deixei até marcadinho aqui, é uma das falas desse personagem durante o filme. A base de toda moralidade é o dever. Ninguém pregou o dever pra essas crianças de um jeito que elas pudessem entender. Ou seja, com uma surra. Mas a sociedade em que estavam contou a elas inúmeras vezes sobre os seus... Direitos. Entre aspas. Né? Vocês sabem, né? Aquela velha história. Direitos humanos para humanos direitos. Eu joguei o livro, mas eu ainda preciso dele, né? A principal preocupação desse livro é com a ideia de que a sociedade tá enfraquecendo por falta de disciplina. E a resposta que o livro traz é que o militarismo seria a grande solução pra esse problema. Hum. Onde será que eu ouvi isso antes? Enfim, de volta pra 1997. Paul Verhoeven, o mesmo diretor de Robocop, Showgirls e o filme Amizagem Entre Mulheres, teve que engolir a bucha de adaptar Tropas Estreladas pra um filme em 1997. Mas olha o que o diretor fala sobre o livro. Eu parei depois de dois capítulos porque era muito chato. É realmente um livro muito ruim. Eu pedi ao Ed Neumeyer, o roteirista, pra me contar a história porque eu simplesmente não conseguia terminar de ler. É um livro muito direitista. E com o filme tentamos, e eu acho que pelo menos parcialmente conseguimos, comentar sobre isso. Durante todo o processo, estávamos lutando contra o fascismo e o ultramilitarismo. Eu queria que o público se perguntasse... Essas pessoas são loucas? Pois é. A solução que o diretor encontrou pra essa dissonância ideológica foi transformar o filme numa espécie de paródia do livro. Em vez de atenuar os aspectos fascistas, Verhoeven exagera... É maravilhoso. O Verhoeven, ele tem essa característica, né? Só vocês verem os filmes que o Tiago citou aqui, Showgirls, o próprio Basic Instinct, o Instituto Selvagem e tudo mais, são todos filmes que, de certa forma, parodiam a realidade. E que se relacionam de maneira muito direta com essa realidade. Então, se você vê um filme como Showgirls, que foi um filme muito mal falado na época, justamente por essa relação direta, justamente por violar a relação com o corpo que esses conservadores têm, ele foi renegado por muito tempo. Só que Showgirls é um filme que justamente parodia essa relação do sonho pelo estrelato, hollywoodiano e tudo mais, né? Enfim, é um filme que conta um pouco sobre a história dessa Hollywood, de certa forma, né? Então, e quando ele pega um filme como Starship Troopers, ou Tropas Estelares, a gente vê que, enfim, é justamente isso. Ele pega essa abordagem fascista do livro e ele ironiza. Ele ironiza. Toda a encenação, ela carrega essa ironia de maneira muito forte. A gente lida com aqueles personagens que são quase que unidimensionais de maneira muito específica, de fato. A gente não consegue lidar com o herói como um herói de fato, se não enxergar ele como uma figura ridícula. Saca? Ele leva o herói do filme a uma figura do ridículo mesmo. Saca? É, Robocop nem se fala, né? Robocop é a história de um Estado e da sua polícia, portanto, que se sente no direito de pegar um homem que praticamente estava morto e transformar ele numa máquina de guerra. Saca? A serviço desse Estado burguês. É isso. E o Verhoeven, ele consegue ironizar essa perspectiva ultramilitarista de maneira brilhante. Dominiza essa galáxia agora e sempre! Em alguns momentos, até replicando literalmente a estética nazista para retratar não os alienígenas, não os vilões, mas a própria humanidade. E essa cena que acabou de passar aqui é o primeiro de vários anúncios de propaganda militar que são exibidos durante todo o filme. São vários vídeos de recrutamento, que não existem no livro, produzidos com o intuito de incentivar a população dessa versão fictícia do nosso planeta a se juntar às forças armadas, a apoiar a guerra e a mostrar o conflito bélico e as atrocidades cometidas pelos militares como algo não só justificável, mas também glorioso. Esse insert aí que acabou de passar é a primeira cena do filme. E esse tipo de intervenção é meio que uma marca do diretor que já tinha usado isso em Robocop anteriormente, também como uma maneira de deixar bem claro o absurdo moral e ideológico que está sendo mostrado na tela. Em Tropas Estelares, o diretor usa a propaganda para evidenciar que o filme é um deboche do viés fascista dessa história. E no Tropas Estelares, o Verhoeven lida com esses insetos de uma maneira que aparenta muito a maneira como os nazistas lidavam com os prisioneiros em campos de concentração. Mas não só os nazistas lidavam com os prisioneiros em campos de concentração, mas como os próprios Estados Unidos lidam nas suas invasões imperialistas. Então, essa ideia de criar o inimigo comum, a gente não sabe exatamente por que o inimigo comum é inimigo. Enfim, a criação desse inimigo comum vai ser muito marcada no filme justamente por essa abordagem de ironizar, de fato, a perspectiva fascista que existe no livro, especificamente. E tramas como essa são, sim, ferramentas de doutrinação ideológica e de recrutamento militar. O Verhoeven deliberadamente construiu uma utopia fascista para demonstrar, de uma forma muito didática, por que o fascismo é ruim e como ele permeia o imaginário hollywoodiano e o imperialismo estadunidense. Isso aqui não é um filme heróico. É um aviso. É uma crítica ácida e pertinente. O único bobo bom é um bobo morto. É isso. É como eu disse pra vocês. Os atos heróicos no filme são ridicularizados. O herói, o mocinho do filme, ele é ridicularizado. Ele é posto numa posição de ridículo. Por mais que exista uma jornada de herói ali pra esse mocinho, a maneira como esse mocinho é transmitido é na base do ridículo. E é por isso que eu sempre digo pra vocês que não só o conteúdo é importante, mas a maneira como esse conteúdo é transmitido. Justamente porque a forma é a expressão final desse conteúdo. Então, o conteúdo pode nos trazer, e aí a gente pega o livro, por exemplo, o conteúdo pode nos trazer uma abordagem fascista, mas se eu trato esse conteúdo de uma determinada maneira, a ironizar esse conteúdo, por exemplo, eu transformo isso em outra coisa. Saca? Porque na forma está o conteúdo. Porque essa é a expressão final do conteúdo. E se eu ironizo o conteúdo na minha forma, eu transformo a maneira como esse conteúdo está sendo transmitido. Saca? Então, se no livro, se no conteúdo de determinada... do filme, por exemplo, nós temos essa abordagem onde... nós temos um inimigo, temos que derrotar e tudo mais... E eu vou lá e ironizo essa perspectiva e eu crio a ideia de que esse ultramilitarismo está trazendo pra gente, na verdade, uma abordagem onde o progresso só vem através da guerra, da destruição do inimigo comum, da destruição do outro. Mesmo que eu não saiba exatamente por que o outro é inimigo. É só porque ele é feio? Porque ele é um inseto? Porque ele é diferente? Porque ele é o outro? Saca? Porque essa é a questão em Tropas Estelares. Os insetos são diferentes de nós. E por isso eles são inimigos. Por isso eles são inimigos. Saca? E se vocês forem ver o filme, toda a discussão política que se envolve no filme vai nesse lugar. Eles são cada vez mais diferentes, cada vez mais fortes, cada vez mais... a gente não vai saber como se defender. Mas e aí? O que que são eles? Saca? Então essa abordagem ultramilitarista nos leva a essa perspectiva imperialista que o Verhoeven vai ironizar. Agora pergunta se as pessoas entenderam isso. Eu não tô falando só de Nerdola, não. Tinha Nerdola nessa época? Eu tô falando da crítica especializada. Uma jornalista chamada Rita Camplin numa crítica do Washington Post na época falou o seguinte de Tropas Estelares. Olha o que ela falou. O tom do Verhoeven que varia entre o Camp e o Cínico é tão inconsistente que é impossível decidir se ele está parodiando o terceiro Raid ou apaixonado por ele. Eu também estou fazendo minha parte. É impossível decidir. Chegou tão perto, né? Impossível decidir. É muito claro, na verdade. É muito claro que é uma paródia. É muito claro que é uma ironia. Mas é isso. Na verdade, a crítica americana ela tem essa dificuldade. A crítica americana ela lida de maneira muito direta com o conteúdo. E é isso que tá aqui que tá o problema. E que a Sontag critica tanto no encontro e interpretação. aí que que tá o grande problema quando essa crítica americana que vai muito nesse lugar vai diretamente ao conteúdo ela esquece a abordagem da forma. E aí você vai diretamente no conteúdo de tropas estelares de fato. Nós temos uma construção heróica ultramilitarista que dá destruição de um inimigo. Saca? Com toques de fascismo aqui e ali. agora se você isso se você esquecer a forma pela qual aquele conteúdo tá sendo transmitido. Então você precisa você não pode abandonar a forma como o conteúdo tá transmitido simplesmente porque eu quero. Saca? Porque tá ali na forma a expressão final desse conteúdo. Isso não pode ser abandonado. Já numa crítica do LA Times também da época um jornalista chamado Kenneth Turan disse que o filme era uma experiência alegremente lobotomizada sempre assistível com a simploriedade de uma história em quadrinhos de ação. A simploriedade de uma história de quadrinhos em ação. Isso é pejorativo, tá? Ele tá dizendo que o filme não tem nuance. E não foi só esse cara não. Muitas pessoas interpretaram Tropas Estelares como um filme literal sobre uma guerra intergaláctica desprovido de nuance. Um filme de navinha qualquer. Toda a parte da paródia, da ironia, do deboche passou despercebida por muita gente. E o desempenho do filme nas bilheterias refletiu esse desconhecimento. Essa interpretação equivocada. Por que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria. Tropas Estelares foi lançado um ano depois de Independence Day. Um filme que também narra um encontro devastador de seres humanos com alienígenas unidimensionalmente malvados que precisam ser aniquilados sem cerimônia por militares a mando do presidente dos Estados Unidos. E esse foi o filme mais assistido de 1996. Esse é o momento cultural que Hollywood está vivendo. É pra isso que as pessoas vão ao cinema nos Estados Unidos em 1996. Pra escapar da realidade, pra enaltecer o próprio patriotismo, pra sentir que elas vivem no melhor país do mundo e pra consumir a narra. Aí depois as pessoas vêm me dizer que nos Estados Unidos não se produz propaganda política. Que o cinema americano não tem propaganda. A questão é que o cinema burguês, o cinema imperialista e tudo mais transmite essas ideias no senso comum e consegue sobretudo no caso hollywoodiano através de todos os seus braços econômicos de publicidade levar esse tipo de mensagem pro mundo. Pro mundo. Aqui que está a diferença. E entrar no senso comum das pessoas, desse tipo de abordagem que está sendo dito aqui. A gente já discutiu algumas vezes sobre isso nos nossos vídeos por aí. narrativa de que quando as forças armadas americanas entram em a ação tudo pode ser justificado desde que o sonho americano permaneça. Quando um filme diz isso para as pessoas no momento desses, mesmo que ironicamente a audiência uma parcela considerável dela pelo menos tende a concordar. Por mim beleza. A obra do Paul Van Rooven era sutil demais para um mundo que já vivia de certa forma a distopia que o diretor estava parodiando. Nos anos 90 os Estados Unidos se envolveu em dois grandes conflitos militares. A Guerra do Golfo e a Guerra da Bósnia. As duas com intervenções diretas americanas em território estrangeiro tudo com apoio da maioria da população local. Por mim beleza. Hoje Tropas Estelares vem sendo revisitado como um clássico subestimado. Hoje existe um entendimento mais profundo sobre o significado dessa obra e as mensagens que ela tenta passar. Mas na época na minha opinião pelo menos faltou um certo entendimento sobre quem era a audiência que ia consumir essa história em 1997. Talvez seja esse o motivo do fracasso. As pessoas simplesmente não estavam prontas para entender esse tipo de ironia. Talvez. Não sei. Eu adoro Tropas Estelares. O filme, óbvio. Eu acho genial. Incrível. Impressionante. O Marco. Mas eu não sei o que eu teria achado se eu tivesse assistido 20 anos atrás. Eu era bem burrinha nessa época. E se nem a crítica especializada entendeu eu, imagina eu 20 anos atrás. O motivo de eu citar esse filme aqui é para mostrar um exemplo dessa dissonância entre o que uma obra tentou dizer e como ela foi interpretada pela audiência. De quem foi a culpa do fracasso de Tropas Estelares? Do público que não entendeu? Dos críticos que não entenderam? Ou de um diretor que não soube comunicar suas ideias para a audiência que ele estava tentando atingir? Eu não sei. Por enquanto, fica por imaginar o subjetivo de vocês. Talvez não exista uma resposta única para essa pergunta mas a gente vai voltar para ela daqui a pouco. Porque eu quero trazer uma... É, é importante analisar sempre o contexto, né? É o que o Thiago citou ali. Existe um contexto na produção roliudiana naquele momento que pode ter indicado esse fracasso. Desculpa. Mas... Para além disso, o contexto também da própria crítica especializada. Que crítica especializada é essa? Sobretudo a crítica especializada norte-americana que é uma crítica como a gente disse que é muito vinculada e aproximada da perspectiva da análise do conteúdo, né? Então se a gente pega uma crítica que analisa sobretudo o conteúdo claro que a abordagem de um filme como esse vai nos direcionar para esse lugar. Enquanto... E aí vocês vão perguntar tá, e como isso vai ser percebido no mundo? Bom, a crítica brasileira ela também tem muitas raízes no... na crítica americana. A crítica americana vai ser a maior influência da crítica brasileira. Então assim... Saca? É sempre importante fazer essa contextualização que o Tiago fez muito bem aqui. Entender o fracasso de showgirls, entender o fracasso de tropas estelares está muito vinculado ao contexto histórico pelo qual esse filme foi inserido e o contexto social e moral pelo qual esse filme vai ser inserido. E que depois vão ser resgatados inclusive ambos os filmes. Verhoeven como um todo vai ser um diretor que vai ser sempre muito resgatado. Sempre muito mal compreendido no momento do seu lançamento e sempre resgatado posteriormente. É muito curioso essa relação do Verhoeven com o público. Uma outra resposta possível. Coloca um... Obrigado. A galera mandando saúde aqui. Por enquanto eu vou falar o seguinte. Eu pensei muito sobre esse filme. Como eu falei existe hoje uma percepção diferente sobre ele. Hoje Tropas Estelares é visto como um clássico incompreendido. Uma obra à frente do seu tempo. E dá pra entender por quê. Eu concordo. Mas independente disso uma coisinha ficou na minha cabeça. E na verdade é por causa dessa coisinha que eu trouxe esse exemplo especificamente. Tropas Estelares é um filme que diz ironicamente que militarismo e guerra são coisas boas. São coisas necessárias. Nossa como você é necessária. Sem a percepção da ironia a obra pode parecer boba semplória medíocre. Mas imagina se as pessoas tivessem curtido. Genuinamente. Imagina esse cenário. Imagina criar uma história pra criticar. Imagina. Tropa de elite né gente. Não precisa ir muito longe não. mas no caso de tropa de elite eu acho que existe sim uma uma posição ou eu não vou dizer que não necessariamente uma posição do do Padilha em direção essa super valorização da polícia e tudo mais e dessa perspectiva ultramilitarista e tudo mais. Estão falando aqui que ele vai citar isso. não assistiu o vídeo ainda. Se não ele não quis fazer isso por outro lado eu acredito que ao menos isso foi transmitido. Saca? Eu já disse isso algumas vezes aqui mas quando o quando o Padilha escolhe dar o olhar do filme para o Matias e não para o Capitão Nascimento porque é isso né gente. Se a gente perguntar para todas as pessoas quem é o personagem principal de Tropa de Elite as pessoas vão falar não é o Capitão Nascimento mas não no primeiro filme o personagem principal é o Matias saca? E quando ele entrega a posição de personagem principal para o Matias no primeiro filme ele logo entrega o olhar do filme para o Matias ou seja o Matias ele olha para o mundo do filme por nós o olhar que nós espectadores olhamos é o olhar do Matias e como o Matias olha ele olha para o Capitão Nascimento e para a polícia como um mito como um mito e na verdade toda a progressão heroica do Matias no filme é uma progressão heroica em que ele vai se direcionando a ser cada vez mais Capitão Nascimento o último plano do filme demonstra muito isso ele se transforma em Capitão Nascimento naquele momento então esse olhar do Matias para o Capitão Nascimento como um mito nessa figura voyeur afinal nós espectadores olhamos o olhar do Matias e o olhar do Matias para o Capitão Nascimento é um olhar voyeur quando nós espectadores vemos isso nós associamos essa vanglorização da polícia da construção de um mito heroico e que mito heroico é esse? é o mito do bandido bom e bandido morto que é tratado em tropas estelares também saca? então no caso de tropas estelares especificamente eu acho que ali é muito clara a ironia do Paul Verhoeven já em tropa em tropa de elite isso não está claro não muito pelo contrário o Padilha ele se utiliza de um relevo ele se utiliza de um de um de um contorno muito realista e ao transmitir esse contorno realista sob o olhar de um personagem que não é o Capitão Nascimento e esse outro personagem que é o Matias olha para o Capitão Nascimento como uma figura heróica como um mito é claro que nós espectadores olharemos sob os olhos do Matias e construiremos no Capitão Nascimento que é a figura da polícia naquele contexto como um grande mito como um grande mito não é à toa que para muita gente a ascensão fascista no Brasil começa aqui tropa de elite tropa de elite porque tropa de elite foi um filme que foi uma é um ponto chave na nossa produção cultural foi um filme repleto o entorno desse filme foi repleto de é de curiosidades de publicidade de boca a boca eu lembro que na época enfim vocês talvez já saibam a história mas o filme bateu recorde de bilheteria no cinema mas ele mesmo tendo batido recorde de bilheteria antes disso ele foi lançado na pirataria então todo mundo já tinha assistido tropa de elite antes de ir para o cinema e nas bancas piratas você ia comprar tropa de elite você ia lá comprava e muitas vezes você chegava em casa para assistir e não era tropa de elite eram filmes de vídeos justapostos montados de invasões do bop na favelas e era assim era violência gráfica mesmo mostrando tripa para fora você ia no camelô e você comprava esses vídeos achando que estava comprando tropa de elite e você via invasões da polícia nas comunidades mostrando graficamente como essa polícia atuava percebe que todo o entorno do filme constrói essa figura heróica do eu contra o outro repara nisso a polícia do nosso lado e o bandido bombadido morto que tem que morrer saca? todo o entorno em volta do lançamento desse filme construiu esse imaginário social de que no asfalto estão os bons e no morro estão os maus e tem que entrar atirando mesmo saca? o filme lançou esse imaginário social do bandido morto e dessa figura militarista patriótica e de certa forma Padilha eu não vou nem dizer que ele queria que isso fosse transmitido porque eu não posso dizer isso por ele mas foi isso que foi transmitido ele entregou o olhar para o Matias e construiu essa figura heróica no Capitão Nascimento o Tropa de Elite 2 de certa forma pelo menos para mim é um filme que tenta pedir desculpas nesse momento o Padilha inclusive entrega o olhar do filme para o Capitão Nascimento e o Capitão Nascimento vai ser essa figura que vai descobrir os problemas dentro da polícia vai descobrir todas as tramóias e vai falar que no final que a polícia militar tem que acabar o Tropa de Elite 2 de certa forma ele vai entregar uma visão mais íntima do Capitão Nascimento já o Tropa de Elite 1 não o Tropa de Elite 1 é uma vanglorização daquele 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 batalhão de operações especiais vamos lá cal fascismo e as pessoas além de não entenderem a crítica passarem a glorificar aquilo que você está criticando imagina que loucura uma pa... de fato assim tem gente que estão falando aqui os caras botavam isso aí como Tropa de Elite 2 3, 4 maluquice total é os videozinhos mas partindo para esse pressuposto também tem muita gente sabe esses discursos que tem por aí de cinéfilo conservador dizendo que o Brasil o cinema brasileiro é ruim porque não não atende as demandas do nosso do nosso povo ou seja eles acreditam naquela velha ladainha de que o gosto é puro é natural está aí dado para a gente e por isso a gente tem que atender esse gosto ou seja eles querem que a gente faça o que os Estados Unidos faz basicamente porque os Estados Unidos produziu o gosto historicamente pela sua hegemonia construída pelas suas relações imperialistas no mundo pela guerra e tudo mais essas coisas que Tropa de Estelar fala os Estados Unidos vai lá destrói as indústrias pelo mundo entra com o cinema nesses lugares constrói o padrão de gosto lá e aí as pessoas chegam aqui no Brasil e acreditam que não esse é o gosto que o brasileiro tem porra está de sacanagem está de sacanagem a nossa indústria do cinema foi destruída pelas experiências neoliberais que foram aqui introduzidas a partir da década de 80 que destruiu a nossa empresa brasileira de cinema e aí quando a gente está sem essa empresa de peito aberto para o mundo porque a gente tinha uma indústria brasileira forte nós tínhamos público para o nosso cinema e quando isso é destruído quem vai entrar para preencher esse lugar os Estados Unidos que vai lá e vai produzir gosto e vai tomar de assalto esse público brasileiro e aí vem o cidadão vem o cidadão e fala não o cinema brasileiro é ruim porque a gente não produz o que as pessoas querem assistir porra pelo amor de Deus é um pensamento tão um pensamento lógico tão direto e simples simplório que não consegue correlacionar A mais B não consegue correlacionar A mais B pô que gosto é esse? como esse gosto foi construído historicamente? que contexto esse gosto foi construído? por que que ele foi construído? o que a gente faz para melhorar isso? para superar isso? essa é a questão não replicar o que é produzido lá fora e aí eu quero dizer isso tudo porque os conservadores eles vêm nessa perspectiva onde a gente tem que produzir o que o brasileiro gosta e a gente não aproveitou dizem eles o embalo que foi por exemplo tropa de elite tropa de elite para fazer tropa de elite 2 3 4 5 6 fazer uma saga de tropa de elite cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus e aqui eu nem estou falando que não deveria existir tropa de elite mas saca qual é a preocupação dessa galera saca qual é a preocupação dessa galera eles querem esse tipo de filme eles querem esse tipo de filme porque esse filme foi um fenômeno social naquele momento de construção e de reprodução da cultura conservadora da destruição do outro da destruição do outro é isso você lança um filme e aí você vai no camelô e tá lá você comprava vídeos das operações do bop nas favelas e tu via os caras metendo bala nos outros e estrupiado no chão cheio de sangue em volta é pesadíssimo pesadíssimo que rolava mas as pessoas compravam aquilo viam aquilo e chega a ser bizarro sabe porque se você faz um filme sobre isso se você faz um filme sobre isso você logo de cara correlaciona essa relação do espectador com esse tipo de filme como uma correlação doentia como uma doença social mas as pessoas encaravam aquilo como sabe eu o bom contra eles o mal mas eu sou apaixonado por ver essas pessoas morrendo sabe é isso que rolava bizarríssimo bizarríssimo o que rolou em volta de tropa de elite paródia uma crítica ser percebida não só como algo genuíno mas também louvável parte 2 o estranho caso da série que ninguém entendeu the boys é uma série da amazon prime video produzida por eric kripke que estreou em julho de 2019 e é baseada num quadrinho de 2006 criado por garth ennis e derrick robertson a trama se passa num mundo em que super heróis existem uau são agenciados por uma mega corporação que não tem exatamente como principal foco o bem estar da sociedade a série é um retrato bem cínico não só olha só super heróis que são regulamentados por uma empresa privada é isso? eu não assisti o filme mas é isso mesmo? são super heróis que são regulamentados por uma empresa privada sem regulamentação do estado é isso? me lembra bastante o debate recente sobre uma pele aí né do gênero super herói mas da forma como o capitalismo tende a comodificar tudo a nossa volta se no capitalismo tudo é um produto a ser consumido e fetichizado segundo essa série é exatamente isso que aconteceria com os super heróis se eles existissem de verdade por um lado porque né falando sobre isso rapidamente é isso né o debate acerca da pele é muito curioso é muito curioso porque as pessoas quando a pele é lançada como uma perspectiva de regulamentar a internet as pessoas já falam ah a pele da censura e etc né só que as pessoas não conseguem enxergar ou não conseguem ou são direcionadas a não enxergar isso porque enfim as big techs tomam o controle da comunicação e levam pras pessoas o imaginário de fato constroem opinião porque tem consigo todo o aparato técnico e tecnológico pra construir essa opinião né mas constroem a opinião das pessoas de que isso censura mas pô saca qual é a questão a regulamentação ela já existe ela já existe antes mesmo da pele ela já existe a diferença é que essa regulamentação ela é feita pela empresa privada sem nenhum controle sobre isso sem nenhum controle sobre isso então só pra vocês terem uma ideia lá no meu tiktok eu lancei um vídeo daqueles vídeos que eu sempre faço de vez em quando parando o vídeo quando aparecer um filme melhor que esse e tal aí um dos vídeos era um vídeo parando o vídeo quando aparecer um filme melhor que temos moderno do chaplin e no meio do vídeo eu falo alguma coisa sobre revolução e tudo mais o vídeo caiu o vídeo caiu o motivo do vídeo ter caído era incitação à nudez meu Deus do céu eu tô falando sobre tempos modernos que incitação à nudez é essa e eu fui perceber que muitos produtores de conteúdos de esquerda estavam com alguns dos seus vídeos caindo pelo mesmo motivo incitação à nudez e não tinha nenhuma incitação à nudez o que que tava acontecendo muito provavelmente uma pancada de gente que estava denunciando esse tipo de conteúdo dessa galera de esquerda com esse com esse viés de incitação à nudez porque incitação à nudez leva muito pra que as para que as contas sejam banidas do tiktok só que a empresa não tem um sistema de regulamentação eles simplesmente aceitam aceitam a parada saca? então qual é a questão aqui? qual é a questão aqui? já existe uma regulamentação mas essa regulamentação ela não tem regulamentação do estado não tem regulamentação sobre os interesses nacionais e portanto liberdade restrita significa o maior dos aprisionamentos porque quando você dá liberdade restrita pra todas as pessoas alguns vão ter mais liberdade que outros e quem são esses? a classe dominante aquele que detém poder econômico social bélico seja lá o que for vai ser aquele que vai deter consigo mais liberdade do que outros então não existe liberdade restrita o discurso da liberdade restrita interessa alguns poucos e é por isso que pra discutir uma liberdade de fato nós precisamos de regulamentação um lado um bando um bando de McLaren feliz ambulante por outro uma espécie de força militar super poderosa a serviço do capital e eu sei que eu já falei de The Boys aqui nesse canal antes é um dos vídeos que mais despertou a raiva de uma certa galera por aqui e eu falo isso com muito orgulho sabe a gente tem que ser orgulhado que a gente tem e se você assistiu esse vídeo que eu fiz lá atrás você deve lembrar que eu na verdade não gosto muito do The Boys eu acho a crítica que a série faz meio simplória meio vazia e um pouco contraproducente porque a trama é muito focada em mecanismos de choque violência sexo morte mulheres brutalizadas tudo isso numa história de super herói uau que adulto mas por mais que a crítica seja meio besta na minha opinião eu não posso negar que essa crítica existe e um dos personagens da série que mais sintetiza essa crítica é ele o Ken Humano o Homelander ou Capitão Pátria em português é um personagem interpretado por Anthony Starr e é possível dizer que ele é o vilão de The Boys eu posso falar isso em voz alta ok talvez ele não seja o vilão vilão de The Boys mas é herói eu sei que ele não é ninguém acha que ele é um herói ninguém fala isso eu tô doida ok esse personagem é tipo uma mistura entre o Superman Capitão América e Cristina da novela Alma Gêmea ele é louro branco do olho azul a capa do uniforme dele é a bandeira dos Estados Unidos e ele é vendido pro público no universo da série como um símbolo de nacionalismo uma inspiração a epítome de um verdadeiro herói mas o Homelander mas é agenciado por uma empresa privada é isso né é basicamente os patriotas brasileiros que vangloriam a bandeira mas querem privatizar todas as nossas empresas é isso né de verdade por trás das câmeras é um sociopata ele não representa justiça nem moral o famoso patriotismo entreguista nem a verdade nem qualquer outro valor Homelander é caos ele é uma pessoa horrível que usa seus poderes extraordinários com objetivos egoístas pra controlar os outros pra conseguir o que ele quer ou por puro sadismo é poder pelo poder simplesmente e é claro é óbvio que esse personagem é idolatrado por jovens de direita dos Estados Unidos o que mais poderia ter acontecido em novembro de 2020 após os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniram na frente da prefeitura de Washington DC pra demonstrar seu apoio a batata de peruca com bandeiras dos Estados Unidos e faixas com os dizeres América em primeiro lugar até aí normal a cerejinha do bolo é que um desses manifestantes chegou no local vestido de Homelander e usando uma máscara do Trump esse cara aqui ó por mim beleza logo depois que essa foto começou a circular na internet os criadores de The Boys reagiram a ela em tom de deboche Eric Kripke falou que eles estão realmente assistindo a série e o ator que interpreta homelander se referiu a situação toda como a arte da estupidez ignorante kkk eles não entendem a impressão que fica é que essa situação específica virou alguma chavinha na cabeça dos roteiristas que nas temporadas seguintes de The Boys passaram a deixar um pouco mais explícita a natureza fascista desse personagem e o tom satírico da série o que vem deixando alguns fãs bem incomodados e surpresos ao finalmente perceberem que a série que eles gostam é uma sátira política em 2022 Eric Kripke admitiu numa entrevista para Rolling Stone que parte da inspiração para o Homelander veio de ninguém menos que a própria batata de peruca mas ele elabora um pouco mais que isso olha o que ele diz Homelander sempre foi um análogo de Trump para mim admito que estou um pouco mais ousado nessa temporada do que nas temporadas anteriores é que o mundo está ficando mais grosseiro e menos elegante estamos mais irritados e assustados com o passar dos anos então isso vem se refletindo em nossos roteiros mas parte disso é a jornada natural do Homelander ele tem essa combinação inflamável entre fraqueza e insegurança e poderes e ambições horríveis e isso é uma combinação mortal tudo o que ele quer é ser a pessoa mais poderosa que ele pode ser mesmo que ele seja completamente inadequado em suas habilidades para lidar com isso então é a vitimização de um homem branco combinada a uma ambição descontrolada e essas questões simplesmente refletem o cara que era a porra presidente dos Estados Unidos e essa é uma questão maior do que apenas o Trump quanto mais figuras públicas agem de forma terrível mais fãs eles ganham esse é um fenômeno que queríamos explorar que o Homelander está percebendo que ele pode realmente mostrar às pessoas quem ele é de verdade e elas vão amá-los por isso familiar né eu gostei do que ele falou eu acho que essa fala dele demonstra um certo conhecimento de mundo e da gravidade das coisas e da responsabilidade dele como alguém que está contando histórias e eu acho que The Boys se tornou uma série melhor depois dessas coisas eu ainda não gosto muito não é muito minha pira mas eu admito que melhorou mas olha o que aconteceu depois disso essas declarações irritaram muito alguns fãs que simplesmente se recusavam a entender o Homelander como o vilão ou mesmo entendendo The Boys em si como uma crítica ficaram ofendidos ao se perceberem como alvo da crítica e a série vem deixando cada vez mais explícito o tom satírico e político acontecer a temporada abordando diretamente questões raciais e traçando paralelos bem óbvios com o problema da brutalidade policial nos Estados Unidos então né a repercussão online depois dessa cena especificamente foi aparentemente a gota d'água para os fãs direitistas de The Boys não foi a única gota mas foi uma gota um pandemônio como assim o cara que fala que todas as vidas importam diante de um grupo de pessoas negras tá errado como assim de repente tem lacração na série que eu gosto como assim o cara que se veste com a bandeira dos Estados Unidos é um sociopata fascista meu Deus a lacrosfera o jornalista o jornalista o jornalista Ryan Broderick relatou em detalhes no Twitter o colapso dessa galera no Reddit refletindo sobre o problema de uma forma geral ele diz o seguinte os usuários que reclamam da terceira temporada de The Boys querem um passado trágico para o Homelander para que eles não precisem refletir sobre por que eles se sentiram tão atraídos pelo personagem em primeiro lugar e aí que tá né por que as pessoas gostam do Homelander por que tem gente que insiste em glorificar esse cara mesmo com a série fazendo esse esforço enorme de retratar esse personagem como um vilão e tudo bem gostar de vilão não tem nada de inerentemente errado em gostar da bruxa da pequena sereia ou achar a malévola um ícone LGBT tudo bem mas no caso de The Boys as pessoas não estavam simplesmente se divertindo com o personagem que elas gostavam elas estavam incorporando para si a estética desse personagem em manifestações políticas uma pessoa literalmente se fantasiou de Homelander numa manifestação a favor do Donald Trump o cara que tava supostamente sendo parodiado nessa série tipo percebe como é importante o debate estético percebe como é importante o debate estético galera gente amores que delírio é esse dá vontade de chegar numa manifestação dessa pegar o microfone e falar assim gente vocês não vão recuperar o afeto que o pai de vocês negou na infância não adianta correr atrás disso agora tô falando de The Boys mas vocês sabem que esse fenômeno não é restrito a The Boys né isso vem acontecendo repetidamente existe uma ideia de que algumas obras de ficção são e sempre foram progressistas de esquerda antifascistas lacradoras mas que de uns tempos pra cá elas vêm sendo mal interpretadas por uma fanbase ignorante e reacionária o famoso e arquetípico nerdola pessoas estranhas que não conseguem entender que Star Wars é e sempre foi uma narrativa anti-imperialista por exemplo o que X-Men é uma alegoria sobre minorias sociais e que uma série que mostra um grupo de pessoas endividadas se sujeitando a uma competição sádica e violenta que funciona como um espetáculo pra meia dúzia de bilionários é uma perfeita descrição da vida no capitalismo ao contrário do que diz o deputado Kim Kardashian enfim eu me lembrei dessa história aí também embora o vídeo não seja exatamente sobre isso e a resposta a esse estranho fenômeno é quase sempre muito parecida muito dessa muito dessa abordagem muito dessa vamos lá a galera enxerga muito desses produtos dessa maneira a não enxergar a ridicularização não enxergar a crítica social inserida nele e tudo mais muito pela abordagem espetacularista que esses filmes produzem então a espetacularização que é muito cara o cinema leva as pessoas a se relacionar com os filmes de maneira muito direta a conduzir o espectador a se relacionar com determinados personagens de maneira muito direta e não se conectar exatamente com a crítica social porque na verdade quando a gente fala de crítica social a gente está falando de uma de um discurso que visa romper com o status quo com aquilo que é colocado no mundo ou pelo aquilo que o autor enxerga que está colocado no mundo quando a gente parte para esse lugar da ironia da abordagem social através do espetáculo o espetáculo muitas vezes mais cara essa crítica então a gente vê uma série como o round 6 e a gente tem todo um espetáculo de violência em torno daquilo ali que de certa forma apaga o discurso desses trabalhadores precarizados dessas vítimas do capitalismo que estão ali inseridas porque o que mais importa não são as vítimas do capitalismo é todo o espetáculo de violência que se coloca ali então existe um fetiche da violência que apaga o discurso saca? então as pessoas acabam indo para esse lugar e não para o que está sendo criticado muitas vezes então o espetáculo muitas vezes ele apaga o discurso crítico que está inserido ali com essa declaração do Neil Gaiman eles é que não entenderam o que dá a entender que a situação é a seguinte de um lado a gente tem um grupo de criadores roteiristas diretores que estão dando o melhor de si para que suas ideias vanguardistas e progressistas sejam compreendidas pela audiência e do outro lado a gente tem uma massa monolítica de nerdolas ignorantes misóginos e racistas que se tornaram fãs dessas histórias quase que por acidente porque se eles tivessem entendido direito desde o início a situação seria outra como o mundo seria se as pessoas tivessem entendido Star Wars a barreira do não né com certeza não é isso que a gente estava falando agora toda a máscara formal que esses filmes adotam acabam levando formal através do espetáculo acabam levando as pessoas nesse direcionamento saca? então é difícil a gente pensar de outra maneira saca? o entendimento midiático político ideológico está na burrice desse grupo de pessoas ignorantes mas será que é só burrice mesmo? e como eu disse no início eu não estou descartando totalmente a burrice existe a burrice mas será que não tem porque existe um padrão de acepção das pessoas através do espetáculo e esse padrão pelo espetáculo faz com que as pessoas direcionem seus olhares ao espetáculo porque é mais comum que as pessoas tenham uma relação mais direta com o produto do que com todas as nuances com todas as relações críticas com toda a construção profunda de determinados personagens enfim uma trama mais que está inserindo nas entrelinhas e tudo mais então a relação mais direta que o espectador vai ter é claro é com o espetáculo e esse espetáculo vai direcionar esse espectador para esse lugar que ele está citando aqui tem algo a mais? será que não tem alguma armadilha semiótica nessa situação toda? é uma armadilha semiótica né? isso aí é Arnold Brecker a estética é fascista aí já é Lennie Riefenstahl Olimpia cinema nazista tá gente? parte 3 armadilha semiótica Lennie Riefenstahl foi uma cineasta alemã do começo do século XX e uma grande filha da p*** ela produziu uma série de filmes de propaganda de certos partidos e foi uma das principais representantes do ideal estético promovido por essa galerinha tão bacana essa imagem que está passando na tela é um trecho de um filme dela de 1938 chamado Olímpia que documenta os jogos olímpicos realizados nesse ano em Berlim na Alemanha a obra ganhou muito na verdade os jogos olímpicos é de 36 tá? não é de 38 não e é curioso os jogos olímpicos de 36 porque os jogos olímpicos de 36 eles foram eles foram escolhidos Berlim foi escolhida como sede dos jogos olímpicos de 36 antes de Hitler chegar no poder e por um momento Hitler ele chegou a pensar em abandonar o projeto mas logo ele voltou atrás justamente porque os jogos olímpicos eles trazem consigo muito dos ideais nazifascistas nessa perspectiva do ideal do corpo atlético greco-romano e tudo mais esses ideais reacionários eu já disse inclusive sobre isso com vocês por aqui que enfim uma das perspectivas nazistas é esse retorno ao passado esse retorno de pulsão de morte então eu volto 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 porque antes era melhor porque antes era melhor porque antes era melhor só que essa volta ao passado é idealista porque ela nunca existiu e é só a gente pensar aonde está a estética nazifascista nazista especificamente pra encontrar esse ideal do povo alemão percebe? porque esse resgate histórico do povo alemão nazista vai na Grécia antiga no greco-romano saca? vai no renascimento vai em 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 culturas que não são alemães em um passado que nunca existiu ou seja o que eles estão fazendo ali é criando uma imaginação de povo que nunca existiu uma ideia porque se eles fossem de fato ao passado alemão eles iam nos povos bárbaros que eram justamente os povos que invadiam o império greco-romano povos da floresta os povos germânicos saca? então é idealismo total essa volta aos antigos nazistas que é uma característica do nazismo esse retorno a um passado que nunca existiu é só a gente ver pra onde retornou o nosso antigo né? não quero nem falar nome nada disso porque enfim é só a gente ver que na ditadura era uma grande maravilha era maravilhoso e tudo mais se constrói uma mentira pra construir a ideia de um hoje a ideia do hoje a ideia do presente e os jogos olímpicos de 36 eles vão ser importantes nesse sentido pra eles justamente pra construir essa ideia pro mundo de que o nazismo é bom de que o nazismo é bom curioso inclusive que durante os jogos de 36 as placas espalhadas pela pela cidade incitando violência contra judeus por exemplo foram removidas a segregação social permanecia até porque a Europa como um todo não curtia muito essa galera não curtia muito os judeus não não era só a Alemanha mas tudo isso foi retirado foi apaziguado pra levar pro mundo um espetáculo como nunca antes foi visto e de fato os jogos olímpicos de 36 foi o maior da história até aquele momento com construções arquitetônicas megalomaníacas que é uma outra característica nazista a megalomania pra mostrar pra mostrar pro mundo a potência a força do estado alemão então percebe que a estética ela carrega consigo uma importância fundamental no nazifascismo e por isso a gente nunca pode abandonar o estudo estético pra estudar essa galera nunca os prêmios na época principalmente por causa do rigor técnico e das inovações de linguagem cinematográfica muito do foco do filme tá nos corpos dos atletas na performance deles e na lombra visual de uma forma geral essa queridona aqui foi uma grande pioneira em várias técnicas de filmagem e muito do que ela fez continua sendo replicado até hoje depois da segunda guerra ela tentou muito é o rigor técnico da Helena Infensal é absurdo vocês viram aí as imagens que o Thiago mostrou são imagens são belíssimas são imagens que são belíssimas agora é a velha questão o que esse debate estético esconde nessa abordagem esconde em sua abordagem é conseguir compreender portanto como essa estética como essa forma transmite determinado conteúdo pra passar para o seu público como senso comum as pessoas amaram o documentário e não conseguiram enxergar nesses documentários todo o viés nazista que estava inserido nele de glorificação dos corpos ariano saca de uma perspectiva militarista de ordem saca se distanciar de certas pessoas e se recolocar no imaginário coletivo como uma grande apreciadora da beleza e vários estudiosos e professores de cinema até hoje se referem a esta nobre senhora como uma grande visionária e a conexão dela com passa às vezes como um detalhe desconfortável que não merece muito mais do que uma simples menção bobagem gente vamos aprender a separar o artista dos crimes contra a humanidade é como se a contribuição estética da Lenin Riefenstahl tivesse separada de todo o resto mas isso não é verdade tudo que a Lenin Riefenstahl fez fede a nazismo e a supremacia branca a maneira como ela retrata os corpos dos atletas e a forma como ela glorifica o triunfo do indivíduo em contraste com o coletivo é totalmente coerente com os ideais do terceiro reit e isso não sou eu que estou dizendo não são especialistas e estudiosos o escritor Rainer Horta especialista em história do cinema explica da seguinte forma no filme Olimpia os atletas são colocados em cena por ela na condição de ideais desde então a apresentação do corpo atlético adquiriu um viés de propaganda e se tornou o ideal moderno de beleza Olimpia glorifica a alemanha nazista como herança da Grécia Antiga tanto do ponto de vista estético quanto político a acentuação do estético do ideal purificado purgado de todas as imperfeições inseriu-se fluidamente na propaganda racista essa joinha aqui essa queridona não foi só influente na arte de fazer filme quando ela glorifica um objeto um líder uma pessoa um atleta um indivíduo ela faz uma série de escolhas estéticas e essas escolhas estéticas continuam aparecendo em tudo que é lugar até hoje o nosso jeito de glorificar as coisas de identificar o que merece ser glorificado ainda é muito parecido com o jeito dela e não é só ela não um filme de 1915 chamado O Nascimento de Uma Nação é tido como uma obra que basicamente codificou a linguagem do cinema é a primeira vez que um filme tinha um close-up uma trilha senora original montagem paralela e vários outros recursos usados pra contar uma narrativa coesa muito da gramática do audiovisual começou com as técnicas que aparecem pela primeira vez aqui e o diretor o D.W. Griffith usou essas técnicas pra contar uma história não é bem assim na verdade não é que essas técnicas apareceram pela primeira vez aqui é justamente o que ele citou lá no início ele codificou essas técnicas que já tinham sido trabalhadas nos pioneiros do cinema naquilo que a gente diz como primeiro cinema e transformou isso sob uma perspectiva narrativa completamente distinta historicamente do que vinha sendo apresentado porque muitas dessas técnicas já tinham sido trabalhadas e que aparecem em O Nascimento de Uma Nação eram técnicas que eram usadas sem um viés narrativo muito elaborado muito aprofundado então Griffith ele foi de certa forma o pai da narrativa clássica justamente por conseguir abordar essas técnicas e sobretudo a montagem a montagem contínua a montagem paralela e tudo mais e a montagem invisível de maneira a conduzir essas técnicas narrativamente saca? então por isso que ele vai ser importante nesse sentido mas é o Nascimento de Uma Nação né gente? vamos lá glorifica a Ku Klux Klan que justifica o racismo e que enaltece a supremacia branca meu objetivo aqui não é cancelar esses filmes antigos o que eu tô tentando dizer é que esses filmes não podem ser separados do contexto ideológico em que eles são produzidos essas técnicas essas formas de se fazer filme não podem ser dissociadas do objetivo ideológico delas isso não significa que a gente precisa esquecer que elas existem ou que essas obras precisam ser apagadas da história novamente não é uma questão de forma alguma de forma alguma toda obra isso eu sempre falei pra vocês né gente toda obra todo produto tem idade todo produto tem idade portanto todo produto carrega consigo usos trabalhos em cima de técnicas que são contextualizadas em seu tempo histórico saca isso não significa isso significa dizer que a gente não pode ser anacrônico com as coisas mas não significa dizer que o nascimento de uma nação não seja problemático porque isso já era problemático isso reproduz com o tempo as coisas isso reproduz as questões até hoje saca aqui eu acho que o Thiago acertou muito bem em falar isso que essas obras quando ele diz que essas obras não precisam ser canceladas é porque muita gente acredita que essas obras devem ser postas no limbo da história ou seja é bom o nascimento de uma nação traz todas essas perspectivas narrativas importantes pra história mas há outros filmes que também trazem então vamos esquecer o nascimento de uma nação e falar que são esses outros filmes isso é revisionismo isso é revisionismo apagar e dizer que foi outro que fez não calma não é por aí a gente precisa entender o contexto histórico em que determinada obra foi produzida e jamais jamais distanciar descolar a obra do seu contexto político mas isso não significa dizer que a gente tem que apagar os significados técnicos que aquela obra possa ter trazido pra história mas sempre contextualizando os problemas políticos que ele está que ele traz pra gente na sociedade questão de cancelamento é justamente o contrário é sobre a gente lembrar sobre a gente resgatar criticamente a forma como certos valores morais e políticos são glorificados no audiovisual tá muito conectada com o nazismo e com a supremacia branca uma boa parte do nosso cinema hoje ainda fede a nazismo e a supremacia branca uma boa parte da nossa arte e de muitas outras coisas ainda tá impregnada então é isso sabe se a gente exclui do estudo histórico um filme como Nascimento de uma Nação a gente não consegue reconhecer como esse filme não só tecnicamente mas como em termos de construção narrativa em construção narrativa fala muito sobre o cinema americano ainda hoje então a gente pensar que toda essa construção narrativa que a gente tem até hoje do da da família americana branca que precisa ser protegida e tudo mais está intimamente vinculada com a narrativa do Griffith está intimamente relacionada com a família do Griffith então a importância histórica de Nascimento de uma Nação não está só no seu avanço técnico mas no seu na sua perspectiva narrativa e quando a gente fala importância a gente não está dando um valor estritamente positivo mas que a sua influência histórica carrega questões moralmente questionáveis e problemáticas até hoje por isso ela é importante também não só pelos seus avanços técnicos que são importantes mas pela sua importância de análise crítica do cinema hoje saca? ...por essas ideias e a gente precisa entender como e por que isso acontece e na minha opinião é isso que está errado em The Boys e tantos outros filmes e tantas outras séries por mais que o roteiro diga com todas as letras que esse personagem não deve ser cultuado ele é esteticamente cultuado por causa da forma como ele é filmado por causa da forma como ele é apresentado para a audiência é isso gente forma mais uma vez forma a forma é a expressão final do conteúdo e é isso por mais que o conteúdo tente transmitir uma coisa a forma como determinados elementos são filmados transmitem outra transmitem outra então a forma como o Capitão do Nascimento é filmado apesar do conteúdo também ser problemático ali a forma como o Capitão do Nascimento é filmado a forma como o Homelander aqui é filmado não assisti mais uma vez então não sei a forma como os elementos são filmados ali nos filmes da Lenda Infestal nos levam a determinadas acepções semânticas mais uma vez a forma é a expressão final do conteúdo e por mais que no conteúdo do seu filme da sua obra você transmita uma crítica se na forma você leva para outro lugar temos um problema mandem saúde para mim de novo aí e é claro que The Boys não é o único exemplo a cultura pop está cheia de personagens masculinos brancos moralmente questionáveis que são lidos como grandes aspirações de moralidade por um grupo de homens brancos de ressentidos o que não significa que é necessariamente errado você gostar desses caras ou dessas histórias você gosta do que você gosta longe de mim te julgar mas talvez seja interessante refletir sobre como a gente engaja com esses produtos porque são muitos e eles não estão só nos Estados Unidos não a gente tem até uma versão brasileira desse personagem olha que bacana talvez o exemplo mais didático não só do cinema brasileiro como do cinema como um todo olha que honra que a gente tem olha como a nossa arte é poderosa esse exemplo é tão representativo tão icônico que talvez você já saiba do que eu tô falando você sabe do que eu tô falando não sabe hã? tropa de elite é um filme de 2007 dirigido por José Padilha e estrelado por Wagner Moura que interpreta um capitão do batalhão de operações policiais especiais do Rio de Janeiro o famoso Bop o Bop foi criado pra intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito e no Rio de Janeiro isso acontece o tempo todo a trama acompanha esse cara enquanto ele mesmo narra o cotidiano do combate ao tráfico e o treinamento de um possível substituto quando ele finalmente supostamente em algum momento criar coragem pra sair do batalhão é isso que ele quer aparentemente eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela esse personagem tá sofrendo tendo crise de ansiedade o casamento dele tá abalado ele tá à beira de um ataque de nervos por causa da constante exposição à violência e as barbaridades do mundo do crime e do sistema policial imediatamente eu tenho crise de tropa de elite é um filme crítico à polícia enquanto instituição e ao uso de violência nas favelas não mas é uma crítica meio esquisita ao mesmo tempo em que o filme denuncia as barbaridades cometidas por policiais e a forma como essa instituição tá corrompida por dentro o nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela vamos dizer assim quando eu vejo passeata contra a violência parceiro eu tenho vontade de sair metendo uma porrada sendo bem gentil mas é isso mesmo que a gente tem que ser os nossos homens são formados na base da porrada é um filme que tem muita dificuldade de escapar de certas amadilhas amadilhas semióticas olha isso nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela faca na caveira irmão e eu sei que eu tô colocando várias cenas fora do contexto da história mas é justamente esse o ponto quando você ouve essa música o que você pensa ou melhor o que você se sente induzido a pensar letra A nossa que instituição corrupta e estruturalmente danosa para a sociedade ou letra B aqui é golpe trope de elite é um filme que se vale de uma suposta crítica ao aparato policial para espetacularizar a violência contra a favela e alimentar o ódio contra o pensamento de esquerda e que deu ao personagem principal um policial aquele goste é é aquela crítica que faz tipo nossa a polícia tem contradições mas é muito necessário que ela entre matando o geral sabe de anti-herói torturado que luta contra o sistema e extravasa os próprios demônios em gente pobre e em mulheres é um filme que na ânsia de construir uma estética palatável para uma grande audiência faz questão de repetir as mesmas frases que qualquer fascistóide médio punitivista educado pelo Datena ouve todos os dias na TV mesmo que o filme em tese diga que esse cara está errado eu não sei se ele diz tanto assim não olha o que ele diz estética é aquele velho discurso barato de que quem financia o tráfico é o usuário olha como esse cara é apresentado para a audiência olha como ele é glorificado e olha como ele é transformado num símbolo de uma sociedade ressentida o nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela então não é à toa que esse personagem é idolatrado por tanta gente que está ali na beirada do imaginário fascista somado a isso é o que eu disse para vocês nós temos o personagem principal o Matias e o Matias olha para ele como essa figura mitológica e nós espectadores claro já que olhamos o olhar do Matias olhamos também para o Capitão Nascimento como essa figura heróica e mitológica que vai construir no âmbito social esse mito heróico na polícia e no batalhão de superações especiais não é à toa que tantas pessoas incorporaram para si a estética de Tropa de Elite a caveira do Bop as músicas as frases do Capitão Nascimento é a gente ver além do de estar espalhado no lançamento do filme esses filmezinhos das invasões da polícia e tudo mais é a gente ver também é é a gente ver também que nas manifestações de 2013 aqui no Brasil por exemplo a galera indo tirar foto com o Camisa do Brasil do lado de Caveirão saca? essa é a é a maneira como a população sobretudo essa população de direito conservadora é abraça essa estética fascista de fato né opa Felipe Leão tudo bem começando a seguir aqui aliás galera segue aqui geral segue aqui na Twitch também para vocês sempre receberem notificações das novas lives e segue também lá no Youtube onde as lives são publicadas depois gravadas beleza? que eram repetidas em tudo que era lugar e não ajuda também que o diretor de Tropa de Elite o José Padilha se tornou um grande xarope e uma das principais referências do antipetismo que é o berço do bolsonarismo que é a carinha do fascismo brasileiro do século 21 discorde aí na sua casa Tropa de Elite não inventou o fascismo brasileiro mas o filme fez um excelente trabalho em reconstruir esse imaginário para os nossos tempos ele fabricou uma estética onde esse pensamento se torna aceitável e mainstream eu não sei se José Padilha fez isso de propósito porque eu não leio mentes mas intencionalidade e lógica importam muito pouco porque o imaginário fascista é mais estético do que lógico e eu não estou falando necessariamente dos grandes líderes mas da pessoa comum que embarca nessas ideias a parte sedutora desse imaginário fascista para uma pessoa comum que às vezes nem sabe o que é fascismo é justamente a sensação de poder a estética do poder a narrativa de recuperar um poder que você sente que foi retirado de você e tanto o Capitão Nascimento quanto o Homelander então justamente é importante e é nesse lugar que o fascista ele vai atuar nesse nessa nostalgia das pessoas de que em algum momento na sua vida a sua vida foi melhor antes era melhor isso é um sentimento que está em geral no espectador no no cidadão comum antes era melhor antes era melhor antes era melhor e o reacionário atinge esse lugar o reacionário vai nesse lugar de recuperar um momento histórico que foi perdido mas que nunca existiu na verdade que é um ideal é um ideal nesse lugar o lugar da estética do poder mesmo que o texto de Tropa de Elite ou de The Boys diga que não é certo idolatrar esses personagens eles são esteticamente idolatrados mas eu não estou falando isso da minha cabeça não tá deixa eu citar um negócio aqui para parecer inteligente um professor da universidade de Yale chamado Jason Stein ele fala o seguinte parte do que a política fascista faz é dissociar as pessoas da realidade você faz com que elas embarquem nessa versão fantasiosa da realidade geralmente uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um líder forte para devolvê-lo à grandeza e a partir daí sua âncora não é o mundo ao seu redor é o líder e na falta de um líder literal o imaginário fascista conduz a pessoa a procurar essa âncora em outros lugares e a cultura pop está repleta de figuras que preenchem esse vazio do Capitão Nascimento ao Homelander mas não só eles você tem toda uma gramática audiovisual que é construída a partir de uma estética militar e individualista que glorifica ações individuais em detrimento do coletivo o grande líder o escolhido o cara que sozinho resolve o que se destaca no meio de uma multidão amorfa homens brancos com corpos esculturais desprovidos de libido corpos que só servem para a performance de guerra então quando você mostra um personagem assim não importa o que ele diz a estética já conta a historinha inteira antes que qualquer palavra seja dita e a gente está cercado por essa estética ela está em tudo que é lugar na propaganda no cinema no videoclipe na internet é praticamente impossível escapar disso o que me leva de volta a 1997 Tropas Estelares flopou em 1997 e dá para entender por que não era só o contexto cultural da época não era só o que as pessoas não entenderam é porque o filme é um desafio semiótico é difícil é porque o povo o povo estava tentando subverter a estética em si ele não quis cair nas armadilhas que The Boys e tropa de elite caíram o diretor não usa os códigos e símbolos convencionais que indicam para a audiência para quem ela deve torcer na história e como resultado o filme parece vazio simplório mesmo sendo exatamente o contrário disso é esquisito assistir Tropas Estelares mesmo entendendo todo esse contexto é um filme muito dissonante de tudo que a gente está acostumado a assistir os protagonistas não são heróicos mas sim apáticos os momentos que supostamente deveriam ser triunfantes ou algum tipo parecem letárgicos é tudo meio dormente o que é ainda mais distoante no gênero narrativo e numa indústria tão dominados por narrativas triunfantes de militarismo e de individualismo existe um problema maior do que supostamente a burrice de alguns fãs os nossos códigos a nossa gramática a nossa forma de comunicar ideias já são naturalmente enviesadas existe história por trás dos códigos e símbolos que aparecem no nosso cinema existem valores existem ideologias implícitas por trás de um ângulo de câmera de um jogo de luz e de uma paleta de cores esses elementos contam histórias inteiras antes mesmo de qualquer frase ser formulada é por isso que é mais fácil para pessoas como o Neil Gaiman e o Eric Kripke simplesmente jogar a culpa num grupo de fãs alucinados dizer que um cara que foi numa manifestação antidemocrática fantasiado do personagem que você criou é simplesmente a arte da estupidez ignorante ou algo do tipo ah, ele não entendeu a história é mais fácil usar esse tipo de retórica do que tentar entender o que você enquanto criador fez de errado o que tem na história que você escreveu que faz com que tanta gente interprete exatamente o contrário do que você quis dizer é mais fácil embarcar nesse tipo de argumento do que tentar encontrar novas formas de se... eu acho que não é para nenhum dos dois lados na verdade é aquilo que eu disse para vocês lá no início aqui eu discordo um pouco do Tiago eu concordo com ele quando ele diz que é problemático simplesmente jogar a culpa para o espectador mas eu discordo nessa culpabilização do autor irrestritamente a não ser em casos específicos vendo o caso do José Padilha por exemplo que de fato existe uma escolha estética muito específica para isso mas o caso do Paul Verhoeven não vai muito nesse lugar porque de fato é aquilo que eu disse para vocês uma obra ela jamais pode ser desvinculada ao seu autor isso sempre me perguntam é para separar o artista da obra? não jamais se separa o artista da obra a obra é produto desse artista é a imagem e semelhança desse artista entretanto todavia uma obra ao ser lançada ao mundo ao mundo essa obra pertence e não cabe nesse sentido não cabe nesse sentido ao espectador inconsciente ou conscientemente tentar buscar o que o autor quis dizer com aquilo porque a gente está tratando de arte gente e portanto não é uma resposta única e se nós estamos lidando com uma infinidade de números de espectadores sobre uma determinada obra é claro que esse imaginário social sobretudo quando é comandado por uma mídia burguesa vai direcionar vai pautar o debate sobre aquele produto sobre um determinado viés então eu acredito que aqui não se trata de individualizar o problema ou seja não se trata de individualizar o problema no espectador ou no diretor barra autor mas sim de compreender que o debate sobre determinados temas são pautados pela classe dominante são pautados pela classe dominante e é claro que as escolhas estéticas dos autores são importantes sim para levar esse debate ao público assim como o público em si sim é importante na abordagem e na acepção estética do conteúdo entretanto quem pauta toda essa discussão que leva vantagem e quem pauta essa discussão é quem tem consigo os aparatos técnicos e tecnológicos para pautar esse debate eu acho que vai muito mais por aí muito mais do que individualizar o problema é compreender todo o aparato tecnológico e crítico que envolve o problema que envolve o problema saca? essas nuances que o Tiago está citando aqui são verdadeiras o autor ele deve ter e a gente já discutiu isso aqui também o autor ele deve ter uma consciência prévia de como abordar determinados temas isso é fato isso vocês podem ler inclusive no texto a abjeção do Jacques Rivet que ele fala sobre a necessidade de ter uma consciência prévia para representar por exemplo o holocausto agora essa consciência prévia ela precisa ser abordada mas tendo também a consciência de que o resultado do filme a maneira como o filme foi lançado ao mundo por mais que eu conduza determinadas questões nem sempre está mais no meu controle o diretor o autor ele nem sempre tem nem sempre não ele nunca vai ter controle absoluto sobre as relações semânticas que o público vai ter sobre sua obra sendo ele bem direto ou sendo ele bastante abstrato saca? ele não vai ter o controle sobre isso porque sempre vai ter alguém que vai pautar esse debate e aqui que está o problema então sim nós temos que sempre prestar atenção no autor na perspectiva de que ele deve sim ter uma consciência prévia sobre a maneira como ele lida com determinados temas essa consciência prévia deve existir nós sim temos que debater essa consciência do espectador individualizante individualizado mas sobretudo sempre pensar quem comanda o debate estético quem carrega consigo os aparatos técnicos e tecnológicos para pautar o debate beleza tropas estelares envelheceu muito bem não só no conteúdo como também na forma efeitos visuais até hoje de primeira linha graças a equipe mago Phil Chippet vencedor do Oscar por Jurassic Park eu acho até que os efeitos especiais e até o a maneira como o filme se conduz esteticamente carrega também uma ironia muito marcada se construir narrativas e escapar dessas armadilhas semióticas e eu falo isso enquanto criador também enquanto pessoa que faz vídeo na internet como uma pessoa que muitas vezes é mal interpretada como uma pessoa que tem essa dificuldade também não é fácil não é simples não é uma chavinha mas a gente tem que continuar trabalhando aprimorando essas coisas e eu sei que é difícil já que como a gente demonstrou aqui isso não é um problema que se resolve só com decisões individuais mas ainda assim quando alguém como o Neil Gaiman é questionado sobre os fãs racistas do quadrinho que ele criou eu esperava uma resposta melhor do que simplesmente eles não entenderam porque sim eles podem não ter entendido mas por que? e o que você acha que precisa ser feito pra que você seja melhor compreendido ou pelo menos pra proteger as pessoas que são alvo do discurso de ódio promovido em partes pelo seu trabalho existe um nível de responsabilidade aí não é o autor sozinho que precisa perfeito ele foi pra outro lugar agora ele não pode ser culpabilizado ele tem que ter essa consciência prévia mas também sempre tendo essa compreensão de que ele não vai ter o controle semântico da obra quando essa obra for lançada ao mundo ele não pode se culpabilizar por todos os resultados semânticos que uma obra for lançada carregar esse fardo mas esse fardo existe e do jeito que as coisas estão assim do lado de cá da história de quem assiste de quem acompanha a cobertura na imprensa longe de mim se não há nada mas parece que o discurso de ódio acaba sendo meio lucrativo pra vocês que estão aí do lado de lá se você olha pra cobertura de Sandman nas semanas antes do lançamento da série é até difícil achar um artigo que não tivesse relacionado aos comentários racistas quando eu terminei de assistir a série eu fiquei muito interessado em ler textos de pessoas negras falando sobre a troca de raça de alguns personagens eu queria muito saber se algum crítico negro tinha tido algum olhar interessante sobre essa questão sobre a morte e sobre as questões raciais como um todo na série eu me interessei muito sobre esse assunto mas foi muito difícil encontrar alguma coisa esses textos existem mas pra eu conseguir chegar neles eu precisei primeiro ser bombardeado com a extensa cobertura da imprensa sobre os discursos de ódio é quase como se esse discurso de ódio tivesse sendo usado como marketing da série hum e talvez você esteja pensando assim agora que ah, a culpa é da imprensa e não da Netflix ou dos autores mas eu queria lembrar você não, é culpa da Netflix também mas também tem uma perspectiva de que quem comanda esse debate é a indústria da cultura pela qual a a a Netflix está inserida e pela qual os autores nem sempre tem controle sobre isso muitos autores entram na engrenagem desse processo conscientemente e outros eles querem até subverter mas ou eles fazem ou eles não fazem os filmes é lembrar sempre que o cinema é uma é uma arte estritamente industrial já nasce no capitalismo industrial e pensar um cinema desvinculado dessa lógica é muito difícil sobretudo um cinema para as massas e aí qual o caminho? é parar de fazer? é tentar romper por dentro? mas sempre tendo a compreensão de que dentro do capitalismo tardio toda essa abordagem anti-imperialista anti-capitalista ela sempre é apaziguada ou seja todo discurso anti-capitalista todo discurso crítico dentro do capitalismo e portanto dentro do cinema que é uma arte industrial que nasce no capitalismo industrial que pode não ser sob um outro contexto mas já nasce dentro desse contexto e no contexto que estamos é assim é pensar que ou eu faço ou eu não faço ou tento de dentro criticar ou não e tendo compreensão mais uma vez que no capitalismo tardio esses discursos são absorvidos pela indústria porque eles se tornam inofensivos eles se tornam inofensivos saca? isso é uma pergunta que sempre vem a galera sempre vem me fazer ah tá o capitalismo é isso tudo aí beleza mas então por que que as empresas a indústria da cultura permitem que hajam filmes que criticam o capitalismo o nome disso é capitalismo tardio o nome disso é capitalismo tardio no capitalismo tardio esses discursos são absorvidos pela indústria da cultura com o intuito de torná-los inofensivos como? ah dizendo o seguinte ah o capitalismo real tem problemas tem suas contradições mas não há outro caminho real outro caminho possível que não o capitalismo é aquele velho discurso o capitalismo é o melhor que temos porque todos todos os outros modelos que temos são ideais são utópicos esse é o discurso do realismo capitalista é o discurso do realismo capitalista então eu absorvo os discursos críticos eu absorvo os discursos críticos ao sistema mas transformo-os em inofensivos ou seja a resolução dos problemas do capitalismo se dá pela mitigação desses problemas e não pela superação do capitalismo então citaram aqui pra mim parasita é a melhor crítica do capitalismo parasita é um filme totalmente inofensivo inclusive tem outros filmes com críticas mais interessantes ao capitalismo inclusive o claude chabrol ele vai fazer um filme bem anterior ao parasita que lembra muito parasita em alguns momentos que se chama cerimônia em francês em português ficou mulheres diabólicas alguma coisa assim o filme é maravilhoso maravilhoso mas percebe parasita é um filme de fácil absorção do capitalismo de fácil absorção da indústria da cultura se torna inofensivo ganhou o Oscar é um filme da grande indústria é fácil absorver esse discurso é fácil pegar parasita e falar poxa realmente a gente tem que resolver esses problemas do capitalismo dentro do capitalismo não superando o capitalismo saca? é esse o caminho do realismo capitalista que assessoria de imprensa existe a cobertura da imprensa sobre um determinado produto cultural ela não é tão orgânica assim quanto ela parece ela é parcialmente impulsionada pelas empresas que produzem esses conteúdos parcialmente longe de mim ensinou alguma coisa mas assim longe de mim muito longe de mim assim longe longe pra caralho longe de Osasco longe longe de mim eu só queria relembrar um negócio aqui agora antes de terminar lembra que eu falei que os fãs de The Boys estavam derretendo no Reddit depois que a série referenciou o movimento Black Lives Matter pois é vários desses comentários racistas viraram notícia porque eles apareceram primeiro no Twitter oficial da série pra promover a temporada por mim beleza entenda eu não tô dizendo que a culpa é do New Game é isso saca a indústria da cultura ela pauta o debate é ela que pauta o debate e é por isso que a gente não pode individualizar o problema o que eu tô dizendo é que existe um problema maior do que todas essas pessoas um problema que abrange a cultura pop e a crítica especializada e o modelo de negócio que mantém essas duas coisas funcionando e a forma como é quando ele fala da crítica especializada é justamente o lugar onde eu sempre milito contra a crítica de cinema ela não pode não deve ser conivente com o mercado não deve uma crítica de cinema ou uma crítica de arte seja ela qual for conivente com o mercado ela é anticrítica ela é anticrítica porque ela pressupõe a ideia de ser tese e não antítese do processo nós estamos aqui para negar não para reafirmar o que está sendo posto e se estamos sendo postos em uma realidade sobre um contexto político social e produtivo como o capitalismo como a indústria da cultura reproduzida pelo capitalismo a gente não pode ser simplesmente conivente a ela e quando eu digo isso não é para falar que a gente tem que criticar todos os filmes produzidos pelos grandes estúdios não é sempre ter a compreensão do contexto pelo qual esses filmes são inseridos sempre ter essa relação com o contexto pelo qual esses filmes são inseridos sempre não individualizar o problema uma vez que o problema tem uma ordem social e produtiva muito específica uma crítica muito específica não dá para ser conivente não dá para ser conivente porque quando a gente é conivente é isso que o Thiago está falando aqui dessa crítica que mais comenta e portanto mais divulga do que critica de fato quando eu digo critica não é falar mal tá gente mas é transmitir uma ideia sobre aquilo contextualizada e é essa crítica que comenta essa crítica que dá mais valor a nota é claro essa superficialização do debate é o que o mercado adora que é mais fácil de absorver esse tipo de crítica para a lógica da publicidade da indústria da cultura de reproduzir esses discursos que o Thiago está falando aqui reproduzir os discursos e portanto vender usar você crítico para vender mais mais quando você for usado para vender quando você como Cris for usado para vender tem alguma coisa errada ou você fez alguma coisa errada ou essa indústria está superficializando a sua ideia em uma nota em uma frase em uma palavra porque aí é onde a indústria coopta esse crítico superficializando esse debate matando a ideia em nome de vender a estrelinha vale mais do que a ideia a estrelinha vende mais do que a ideia bora lá como essa crítica é distribuída na internet que faz com que polêmicas sejam fabricadas para que o conteúdo chegue mais longe para que meia dúzia de bilionários lucre muito as custas de disseminação indiscriminada de ideias fascistas a culpa é do capitalismo basicamente obrigado pela atenção fechou maravilhosamente bem podia resumir o vídeo inteiro falando a culpa é do capitalismo e é é isso